Dos céus me viu Dos céus olhou meu coração Não desistiu Dos céus ele estendeu a sua mão Dos céus desceu Da sua glória se despiu Sua vida deu E ao terceiro dia ressurgiu E enquanto carregava a cruz pesada Trocou seu fardo leve pelo meu E quando a obra enfim foi consumada Seu sangue me tornou pra sempre seu Oh, grande é o Senhor Grande é o Seu amor Graça infinita que flui como um rio Me alcança e me diz quem sou Grande é o Senhor Grande é o Seu amor Me resgatou do poder do pecado e da morte Hoje livre sou Grande é o Seu amor Ao céu subiu Nos céus tomou o Seu lugar O leão rugiu Seu nome sobre todo o nome está Dos céus virá Com majestade e poder O mundo verá A glória de Jesus O rei dos reis Que quando carregou a cruz pesada Trocou seu fardo leve pelo meu E quando a obra enfim foi consumada Seu sangue me tornou pra sempre seu Oh, grande é o Senhor Grande é o Seu amor Graça infinita que flui como um rio Me alcança e me diz quem sou Grande é o Senhor Grande é o Seu amor Me resgatou do poder do pecado e da morte Hoje livre sou Grande é o Seu amor Oh, oh, oh oh ouuu Pela Sua cruz Eu hoje, Filho e sou Pelo sangue de Jesus Pelo Seu amor Pela Sua cruz Eu hoje, Filho e sou Pelo sangue de Jesus Grande é o Senhor Grande é o Seu amor Graça infinita Que flui como um rio Me alcança e me diz quem sou Grande é o Senhor Grande é o Seu amor Me resgatou Do poder, do pecado e da morte Hoje me viçou Grande é o Seu amor 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 Obrigado.